Já estamos aproximando aqui então de GELAC para o aeronave da 2.9, então sem nenhum item não é SR, a gente está com a pista 2.9 em uso agora em Manaus, sem nenhuma limitação também que a aeronave tudo funcionando e tudo ok, lá que vai ser o Approach VRF de 90 com aproximação de 100 nós, pista seca no momento e o Airport Briefing aqui de Manaus, as ameaças que nós temos aqui são os riscos de pássaros, antenas, isso da viação geral planei por conta do aeroporto de Flores que fica bem próximo ali e também grande áreas de extensão de aulas no setor sul e sudoeste, por causa de uma pane a gente tem essas áreas livres. Já iniciamos a nossa descida, o nosso estimado de combustível na aproximação lá vai ser de aproximadamente mil libras com a nossa alternativa Tefé, então está tranquilo com a operação. não fizemos nem o Star, estamos fazendo direto aproximação para a pista 2.9, então o R-Nave da 2.9, a T-127, frequência conhecida aqui, estamos chegando por Galaxy 4000, após vamos para 349 voando Air Golf 023, 024, 2000 os dois e aí se a gente desce até MDA de 611 pés. no curso de aproximação final, caso a gente tenha descontinuado a aproximação, a gente vai subir para 4000 mantendo 28000 que é a proa da pista, até 3000, então após 3000 na proa da pista a gente já pode curvar direita para Mapimo, que vai ser a 4000 pés, então a nossa autistúdio final aí de arremetida. 4000 é autistúdio de transição, já estamos acendo para o nível 1, então a nossa MSA de 2000 aqui também. 006 já autorizou a nossa aproximação, vamos ver se o Approach arma, ele armou aqui com GlidePath, vamos ver se ele funciona no R-Nave. Mais 10 milímetros para GELAX, 620 pés aqui, então a nossa MDA. Então vamos para o nosso descente. Port briefing, confirm. Tax slides on. Minimums. Então a gente dá esse 4000 pro início do procedimento, 2000 a nossa MDA aqui e a MDA de 611 pés. Down to the line. Transition level. Set KVNH. 1016 twice set. Passing 4900. Cross check. Below the line. Altimeters. Set 1016 twice. And Pitor Staurich off. Descent checklist completed. Após o pouso lá em Manaus, muito provável que a gente segue até o final da 1x1. Alpha segue até o pátio da posição 2x6 lá em Manaus. A gente vai liberar a próxima altitude, 2000. E V-Pair. Um GlidePath Armed. Alt-S Armed. Hold. V-Pair Armed. Hedding C-A350. Azul 5311 descendo pela GALAC Transition. Azul 5311 descendo pela GALAC Transition. Azul 5311. Azul 5311. QNH is 1006 at Eduardo Gomes International Contact Tower on 118.3. Enjoy your evening. QNH is 1006 Tower on 118.3 Azul 5311. Tower Azul 5311 inbound for RNAV approach runway 29. Azul 5311. Good evening. Radar contact. Continue NAV to runway 29. Call when established on final. Continue RNAV to runway 29. Call when established on final. Azul 5311. R-Nav 43311. R-Nav 43311. é a porta em site mil e cinquenta libras aqui agora, mil e cem libras thousand vip app off vertical speed minus 300 ncl-286 glide path alive guard on sol glide path, don't glide path alive flaps approach, flaps approach set, pull forward glide path, miss it approach altitude four thousand landing lights, landing checklist filter and selectors, propeller full forward, flaps set and external lights on, landing checklist completed one thousandths table o vento está bem calmo o vento está bem calmo van el alacá manual flight Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cut off. Zero por cento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.